eu vou mostrar agora como realizar o saque você precisa ter um valor mínimo de 2 dólares clicar aqui em withdraw aqui ele já traz o valor máximo que você tem no momento tem esse valor digitar o seu PIN digitar escape e clicar em process só isso então agora vamos verificar no site da Paypal se o valor caiu corretamente então aqui já está o valor pago por tráfico monsum nesta data ok a transferência é instantânea então é isso para realizar o saque é bem simples mesmo não tem complicação nenhuma ok para efetuar o cadastro no site do tráfico monsum tem um link logo abaixo desse vídeo e também mais um link com outro vídeo para maiores detalhes mostrando como acessar o site da tráfico monsum como se cadastrar como utilizar o site passar a ganhar uma rendinha extra ok qualquer dúvida só mandar mensagem